Estamos todos muito felizes de estar aqui para o encerramento do ano em vivo de conquistas para as nossas crianças. Agradecemos os presentes por estarem conosco neste evento especial que é o ponto alto do ano em vivo. Agora passaremos a composição da vida. Convidamos para todos que tomarem os seus lugares o diretor do Instituto Cristóvão Colombo, Padre Edivaldo, coordenador Cléo, professora Márcia Zedina, professora, professora Maria Lajú. Hoje celebramos a conquista e realizações de nossas crianças. Vamos receber agora nossas estrelas especiais à turma do Pré de 2018. Ana Clara, Carlos Eduardo, Gabriela, 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 Isabelle, Isabelle Rodrigues, Isabelle Sofie, João Pedro, Julia, Juliana, Catlin, Luiz Henrique, Luiz Miguel, Luiz Miguel, Manuela, Miguel, Nicole, Nicolas, Santiago, Sara, Sofia, Sofia Stefano, Sofia Gomes, Sofia Gomes, Taila, Vitória. Uma salva de palmas aos nossos queridos irmãs. Agora, vamos todos ficar de pé em respeito ao lino nacional brasileiro. O minuto é o minuto de São Paulo. O viro do minuto de São Paulo. A-Chi-o, o ar-Chi-o, o viro do minuto de São Paulo. A-Chi-o, o víro do minuto de São Paulo. Música 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 Iniciaremos agora o momento de agradecimentos às pessoas que se empenharam ativamente no processo educativo dos formandos aqui presentes. Convidamos a Almanzara, que fará o agradecimento aos pais e familiares. Agradecemos aos nossos pais e familiares que nos deram a oportunidade de estar aqui, guiando o nosso espaço, estando presente, nós seríamos sãos e elementos. Deixamos aqui nosso muito obrigado. Convidamos agora a aluna Vitória, que fará o agradecimento aos funcionários. Agradecemos à direção e ao de mais funcionários por terem criado mais com a aluna, alcool chegante e competente. Nós temos tanta gratidão. Convidamos o aluno Mícolas, que fará a homenagem às professoras. Agora, vocês professores. Agradecemos. E amig Donezaºo e terem criado mais. E aprender. que dá paciência no título do carinho e amor obrigado agora chegou o momento onde todas as crianças estarão no julgamento eu prometo continuar com os estudos com o mesmo empenho e dedicação com o mesmo tempo e dedicação procurando ser sempre alegre e feliz amando e respeitando meus pais e mestres sendo um bom filho e bom aluno tendo sempre em meu coração a presença amiga de todos os que foram encontrantes até o dia de hoje assim eu prometo assim eu prometo agora é chegada a hora mais importante a entrega dos livros vamos começar Tânia Maclara Fábio Música 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 Obrigada. 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 Nicola. Aplausos. 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 Boa. Aplausos. Aplausos. Sахois. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Aplausos. Aplausos Aplausos Tayla Aplausos 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 Invitamos todos agora para uma linda salva de palmas aos nossos coronavírus. Aplausos Convidamos a professora Márcia, que fará uma homenagem às crianças. Bom dia. Essa é uma homenagem que eu, junto com a Pau Maria, escrevemos para as crianças. Queridos alunos, o ano letivo está chegando ao fim e ficamos muito felizes em ver o quanto cada um de vocês se desenvolveram e cresceram neste tempo. Mas, ao mesmo tempo, vem um aperto no coração, pois é um momento de despedida. Ao longo do ano, pudemos conhecer melhor cada um de vocês. Olhar em cada rostinho e saber o quanto estavam tristes, alegres, doentes e até mesmo quando era somente uma manhinha. Essa relação alimentada diariamente e o sentimento cresce a cada dia. Sempre aprendemos ao mesmo tempo que ensinamos. E tenham certeza que tudo o que compartilhamos este ano, levaremos junto com nós para sempre e esperamos que vocês também. Temos muito orgulho de cada um e que bom que ainda vamos nos encontrar pelos corredores e, assim, poder matar a saudade. Aproveitem bastante as férias e voltem prontos para iniciar uma nova etapa, porque a estrada é conhecimento infinito. Então, entre nela e aproveitem nada a caminhar, pois temos certeza que são capazes. Com muito amor e carinho, promárcia e promaria. Aplausos 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 Agora, passaremos a assistir um slide. Aplausos Que relaxem um pouco e apreciem o ensaio preparado com muito carinho com os doces e encantadores momentos de construção de seus filhos neste ano de vivo. Vocês terão as diferentes atividades e eventos que seus filhos participaram na escola, que certamente são inesquecíveis. A entrega das lembranças para os componentes da mesa. Vamos convidar algumas crianças para a entrega das lembranças. João Pedro Entrega a lembrança do padre Edivaldo E aí Ana Clara Você vai entregar em mim Léo, vai. Obrigado. 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 O que é Br rayso? Gabriel Ramel Romaria Luiz Montel Clara, dá para ela Ela vai dar para o Márcio Ela vai dar para o Márcio Agora, convidamos a Bromaria Gente, bom dia a todos Mais uma vez A gente agradece a presença E a parceria ao longo do ano Amo vocês E a gente vai se ver Não precisa chorar, tá bom? A senhora também está emocionada Difícil Eu quero agradecer ao Cleo A Pátria E a todos pela oportunidade De estar fazendo parte dessa equipe Né? É uma grande alegria estar aqui E também quero Agradecer a Miria Que vocês viram aí na foto Que participa com a gente Na sala de aula Que fala das dobraduras E está acompanhando a gente As crianças todos os dias Na sala de aula A gente agradece a ela também Mas Também Queremos agradecer Especialmente A Clementina Que mesmo Nessa experiência Em sala de aula Em sala de aula Mas com o coração imenso E com muito amor Com muito carinho Com seu jeitinho Chegou e conquistou seu espaço E conquistou a todos nós E nos ajudou muito também Cleo Nosso muitíssimo Obrigado Pela bateria Todo esse tempo E continuaremos aí Né? Que sorte Convido a Luna Bethle e Michele Desculpe A Isabelle e Sophie Gente, essa moça A gente vai Olhar para ela E a Isabelle e Sophie Representando A todas as crianças É uma homenagem A própria Argentina Obrigada 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 Eu que agradeço a paciência delas Terem tido comigo Por ter experiência em sala de aula Mas foi muito bom Obrigada a todos vocês também Chegamos ao final da apresentação Finalizamos assim a solenidade Da formatura do pré Do Instituto Cristóvão Colombo Desejamos aos formandos Muito sucesso em suas vidas Em todos que fazem parte dessa família Um feliz Natal Muita paz e esperança Um ano novo que se inicia Sem medo de ser feliz Então vamos celebrar Assistindo a apresentação de Natal Das nossas crianças Como o corinho Como o corinho Como o corinho Como o corinho Obrigado. 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 Feliz Natal! Eu queria só agradecer o trabalho de todos, nossa equipe, os colaboradores, todos os profissionais que ao longo do ano, juntos, conduziram essa etapa. Obrigado também especialmente a vocês que acompanharam, que apostaram e que estão juntos, ou seja, na educação, os grandes responsáveis pela educação dos filhos de vocês não é a instituição, são vocês, é a família, é em casa, em casa que a criança aprende os valores principais. Aqui na entidade ela vai aprimorando e adquirindo novos conhecimentos, mas os principais educadores são vocês. Obrigado e parabéns por essa parceria. Que ela continue, que continuemos qualificando esse trabalho na educação desses pequenos para que eles se realizem como pessoas humanas e como profissionais competentes e realizados num país que precisa tanto de gente do bem. Obrigado, parabéns e que Deus abençoe a todos. Aplausos Aplausos E aí, meninos e meninas, vocês vão comer a vara com o papelão EUA agora? A gente agradece, então, de forma muito especial a Márcia, a Cristina e a Maria da Ajuda, né, que a gente foi, foram achados, né, a Márcia, a Maria da Ajuda vinha de uma outra escola, nós estávamos já pensando nela há mais de anos já, né, mas ela não sabia. E ela veio para cá, acho que ela ajudou muito essas crianças também, que contribuíram para a aprendizagem delas. Tiveram muitas experiências, muitos importantes. A Márcia também, né, a gente começou com uma professora, depois veio outra, e assim foi sucessivamente trocas, né. Aí chegou a Márcia e a Maria da Ajuda, as outras duas, que foi uma dupla, foi muito importante para os filhos de vocês. E a Clementina entrou depois, né, a Argentina veio depois, né, com a calma, a dava, a paciência, e foi complementando a turma. E a Miriam, ela está aqui, não está a Miriam, né, e a Miriam também depois, a Miriam vai fazer a parte de complementação das atividades com as crianças, que foi muito legal. Então, os vossos filhos tiveram, acho que um ano muito especial, eles tiveram pessoas muito especiais que acompanharam a aprendizagem deles. Eles estão prontinhos para ir para o primeiro ano, ano que vem, e vão, se vão ficar muito orgulhosos desses pequenos, né. Alguns são mais danados, outros são mais eliquetos, mas faz parte da idade deles, tá bom? A vocês pais que confiaram na escola, no trabalho que foi desenvolvido aqui, o nosso obrigado. E as crianças que cresçam, né, e ficam muito, muito felizes, e que aprendam, porque estudar é muito importante, ok? Mesmo que é difícil, que é chato, mas precisa, tá certo? Muito obrigado a vocês, obrigado aos pais, obrigado às crianças. Aplausos Aplausos